E já vamos debaixo, um Hanza. Aí sim, hein. Só falta uma Cimetra. Ah, o cara não pegou Cimetra, pegou Ritter. Falta uma Cimetra ou um Torb aí pra Starter Pack do jogo rápido. Partiu, atacar o OBG de Quil. Aumento com a base. Ah, tem os caras aqui. Não! Fui dar Bupi nele pra fora do mapa. Um Monohanze em ação. Um Mar de novo, um Monohanze. Um pedaço. Tá precisando de cura aí? Não. Ah, tá bom. Vou me vazar daqui. Ó o objetivo aqui, ó. Tem cara no objetivo. Cara no objetivo aqui, Monohanze. Eu vou matar esse Geng. Não matem. O Monohanze matou. Tá carregando. Tem cara no PNA também. Eu caí na armadilha do... Cadê o Baixo? Baixo. Eu tenho que matar os caras aí. Puta. Vem aqui pra direita. Vem aqui pra direita. Vem aqui pra direita. Vem aqui. Cheguei aqui. Tô curando. Vem aqui. Nossa, esse metrê é do time inimigo. Passei por ele nem... Vem aqui. Vem aqui. Opa, o Jacky Hatch e os DNA estão pra fora do mapa. Vem aqui. 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 Vai voar! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. agora não não deu certo voto para esse dia é muito bom salvando todo mundo você quer para fora do mapa de novo não não foi e aí a tem uma mãe do meio que cara esse cara é mono ido deve ser pegar aqui não é cara nem que a regurgia só ficou bababá tirando Aí, defenda um objetivo. Caralho, velho. Morri com o Zenyatta. Não, foi tudo. Ganhamos então? Não. Não. Ups. Fora. Estão roxando em mim com o Zenyatta ultado. E tem uma Widowmaker atirando no meu congote. Vai, time. Ups. Melhor coisa quando o Hanzo do seu time Uta é você entrar no ult do Hanzo. Olha o desespero botando três. No O. Aí, ganhamos ainda. Ups. Que aflição, cara. Eu tento detar no objetivo a Widowmaker só passando tiro no meu ouvido ali. Mas o Widow é meio vesgo, velho. Avento compacto. É, ele me acertou antes. É que eu dei mole também. Tem que ficar sempre olhando o Tab ali. Pra ver o que o escrabota. É. Cara, mas esse game é ruim, cara. Pô, preciso de matar ele de rango. É hora, cara. Não para, não para, não para, não para não. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para, não para. Desequilibradar emocionalmente depois que eu matei ele a primeira vez. 3, 2, 1. Você quer desequilibrar o psicológico deste cara? Tobe esse meta no ataque. Aí você pode pegar qualquer outra coisa, só no comitinho. Os cara foram tudo lá pela direita. Olha só. Estou ligando a competitiva e não sabia. Estou todo mundo junto. Combinando a formação e o caminho. Eu joguei ele para fora. Eu joguei o Reaper para fora, cara. Eu nem sei. O objetivo já liberou e ninguém capturou. Agora eu não quero saber do objetivo. É hora de curar. O Reaper é combinado. Ficando o objetivo. Ela saiu. Estou capturando. Tem uns cara indo aí. Cuidado. Tem uns cara aqui na ponte. Nossa, matei a Widow só no headshot. Socorro. Mata os cara aí. Não é difícil, velho. Sem vida. Eu cortei o bagulho de cura já. Isso. Não vai... Nossa. Tinha acabado de botar a cura. Se eu tivesse voltado um pouco. Nossa. Tava com defesa aí mesmo. Ah, vou morrer pro Reaper. Não tem ninguém tomando conta do objetivo, cara. Os cara tão por aí. Os cara tão conhecendo o mapa. Os cara tão passeando. É, tão conhecendo o mapa. Só jogaram. Mapa novo. Aí, defenda o objetivo. Estão pegando o objetivo. Botem eles pra correr. Foi o Reaper deles que tocou de Linkin Park lá agora? Nossa. Eu dei muito. Bagunça. Bala, mata geral aí. Vai, Rodir vai. To dando velocidade, mano. Eita, esse tiro de duvido eu passo no meu ringe. O que que é que é que é que é o Reaper? Aumento Popama! Ganhando! Cuidou pra fora do mapa! Não, ela voltou! Oh, não, não! Opa, joguei alguém pra fora, hein! A Ana! Oh, louco! Recua, recua um pouco, que eu tô curando! Não tô com a minha... Ah, acabou! Jogada a partida minha, hein! Joguei os dois pra fora naquela hora! Tem que ser! Ah, não! Será? Quer ver? Joguei dois pra fora, isso garante a jogada da partida... Ah! Oh, louco! Olha o cara lá! Quando os caras jogam dois pra fora, é a jogada da partida. Não importa se fazem um... um team kill. Agora... Ah, ele jogou um! Jogou um! Porra! Ah! Ah, caralho! Chateado! 14 eliminações, velho! Porra é essa? Chateado, cara! É... Épico! Esse jogo é muito injusto comigo. Só porque eu nunca jogo de luz. Tchau! 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 Tchau!